Dono desse mercado que fica numa movimentada rua do setor Carolina Parque, região oeste de Goiânia, Ladislau já perdeu a conta de quantas vezes foi assaltado ou furtado. Muitos crimes foram registrados pelas câmeras de segurança da empresa. Um dos furtos chocou o empresário. Ele se emociona diante das imagens registradas pelas câmeras de segurança, que mostram uma menina de 10 anos com o uniforme da escola furtando o doce. Qual é a impressão de ver uma criança praticando um caso desse? Essa imagem que é, isso aqui é. A gente fala assim, por que está acontecendo, né? Para onde é o caminho que a gente está indo, né? Que futuro que vai ter? Vai ter o quê? Uns 10 anos? Que futuro, né? Que futuro que uma criança dessa vai ter? É a sociedade nossa, vai... É o retrato da sociedade que vai virar, né? Está estudando e tudo. Eu fico indignado, mas fazer o quê, né? A gente seguir a vida, levantar a cabeça e seguir a vida e trabalhar. Esse furto praticado pela criança não é um caso raro por aqui. Mas, de acordo com Ladislau, a maioria dos crimes envolve adultos. Essas imagens mostram quando esse homem entrou no mercado como um cliente comum. Ele foi direto na sessão de bebidas e furtou duas garrafas que foram colocadas na bermuda. O homem foi embora tranquilamente, deixando um prejuízo de 100 reais. Ele já chegou, já entrou, já veio na sessão de bebidas. Deixou uma sacola ali na porta ali, para disfarçar, e estava com a sacola. E veio, já pegou rápido, foi muito rápido. Revoltado com o furto, Ladislau foi atrás do suspeito. O homem foi obrigado a retornar até o mercado e colocar as garrafas de volta na prateleira. Vou botar no mesmo lugarzinho. Espera lá, vai acontecer mais não, viu? Tu não vem não, bicho. Tu não vem. Eu fiquei meio indignado aqui, falei, vou atrás porque consegui recuperar. Onde é que você recuperou essa bebida? Ali perto, no maloquinha ali embaixo. Já estava num grupo de pessoas lá embaixo? É. Não, eu acho que as pessoas não sabiam, porque as pessoas chegam lá, me conheciam, e aí eu já falei, eles já foram lá na bolsa deles, já se disporam a entregar. Me ajudaram, inclusive me ajudaram a eu recuperar. Diante dos furtos, Ladislau deixou na prateleira apenas as bebidas mais baratas. As bebidas mais caras, ele guarda nesse balcão de vidro, próximo ao caixa. Além das bebidas, os ladrões costumam levar congelados e até material de limpeza e higiene pessoal. Diante de tantos furtos, o Ladislau decidiu trabalhar com apenas uma porta aberta. A outra fica assim, ó, fechada. Isso aqui, segundo ele, é uma medida de segurança. Aqui dentro do mercado, ele tem aqui 16 câmeras espalhadas aqui, ó. Por todos os lados, ele tem câmeras e ele monitora tudo, né? Todas as pessoas que entram ou saem e também passam na porta aqui do mercado, ele monitora através aqui dessas câmeras. Só que mesmo assim, ele continua assustado com a quantidade de furtos e já pensa até mesmo em colocar uma grade e trabalhar atrás das grades. Ele afirma que nem sempre compensa ou tem disposição para procurar uma delegacia. Para se ter uma ideia, a delegacia mais próxima aqui do mercado do Ladislau fica a cerca de 5 quilômetros daqui. E como ele trabalha sozinho, nem sempre é possível sair para registrar uma ocorrência na delegacia de polícia. Perto dali, também no setor Carolina Parque, encontramos a Kézia, que é dona desse outro mercado. A caixa de uísque fica vazia. Se o cliente quiser, ela busca a garrafa que fica escondida para evitar os ladrões. Kézia afirma que a onda de assaltos diminuiu na região, mas os furtos aumentaram bastante. Tanto que ela instalou até grades que são fechadas em alguns horários para evitar os criminosos. Quer dizer, aqui você fecha a grade? Fecho a grade às 7h30, 8h. Aí eu tranco ela aqui. Tranco ela. O cadeado? Passo o cadeado em cima e embaixo. Pego a plaquinha e coloco. Isso? Eu deixo a plaquinha e tem a campainha aqui que a pessoa aperta para mim vir e atender. Então tem a campainha avisando que está aberto? Isso, tem a campainha e tem a placa visão que está aberta. Isso normalmente você faz esse procedimento quantas vezes ao dia? Eu faço isso umas duas vezes. Eu faço à tarde, né? À tarde uma hora, eu fecho a grade, deixo aqui que até é mais parado. E à noite lá para 7h30, 8h. Aí eu trabalho atrás da grade. Isso, a pessoa chega aqui e já pede aqui pela grade? Isso, aí ela aperta, aí o sinal está aberto aqui e eu venho atento pela grade. Mas já vem às vezes com medo? Já, com medo. Tenho ficado a essa distância aqui para atender. A situação dos ladrões que furtam em estabelecimentos comerciais é tão grave que os empresários já não sabem mais o que fazer. Nessa loja de cosméticos que fica no Jardim Atlântico, região sudoeste de Goiânia, esse casal foi flagrado furtando perfumes. A mulher e o homem conversam enquanto ela colocava os produtos numa sacola. Numa outra loja da mesma franquia, no Jardim Itaipu, próximo a J.O. 040, as câmeras de segurança flagraram duas mulheres, também furtando perfumes importados. Esse homem de camiseta seria um comparsa que distrai a vendedora para que as mulheres pudessem agir. As mesmas mulheres, acompanhadas pelo homem de camiseta branca, também foram flagradas furtando perfumes nessa outra loja do Parque Amazônia, em Goiânia. O homem fica disfarçando dentro da loja enquanto as mulheres praticam o furto. Essa mulher, de vestido vermelho, acima de qualquer suspeita, também foi flagrada furtando mercadorias em loja. Um outro problema são os arrombamentos de comércios. Na Vila Alzira, em Aparecida de Goiânia, esse homem entrou no comércio no início da madrugada e levou várias mercadorias. O homem, flagrado praticando furto, foi preso por policiais militares. Kézia e o vizinho dela, Ladislau, confirmam que nem procuram mais a polícia para registrar a ocorrência quando descobrem que foram furtados. Registrar uma ocorrência, segundo eles, demanda tempo e precisam percorrer vários quilômetros até a delegacia mais próxima. Mas é a certeza da impunidade que obrigam os comerciantes a assumirem os prejuízos. Normalmente vocês nem abordam a pessoa com medo, como é que é? E isso a gente fica com medo, abordar, né? Abordar a pessoa assim na cara é difícil, né? Porque às vezes a pessoa já é mal encarada, você fica com medo, né? Fica com prejuízo. É uma coisa que ficou rotina, virou rotina. Então já faz parte do dia a dia? Faz parte. Se você for ficar estressado, você não trabalha. Você fala, ah, não vou trabalhar, não desisto. Mas a gente tem que trabalhar, a gente tem que seguir para frente. Apesar da situação estar difícil, a gente tem que seguir para frente. Trabalhar.